Meu nome é Flávia, eu sou da turma número 47, formei em 2014. Minha história na Santa Casa começou quando eu saí no colégio, né? Eu estava um pouco na dúvida se eu faria Engenharia ou Medicina, aí eu comecei o curso de Engenharia, durou uma semana e desisti. Aí eu estava no cursinho e tinha um amigo que fazia Santa Casa, ele falou, ah, vai lá assistir uma aula comigo. Aí eu vim assistir uma aula de Bioquímica pré-intermédio dos alunos, não entendi nada, mas eu fui apresentada para a faculdade e gostei bastante. Aí no ano seguinte eu comecei o curso. Na verdade, quando você começa o curso de Medicina, você não sabe bem onde você está se metendo, você tem uma noção do que é, mas Medicina é muito, muito amplo. Então no começo tem as aulas de Anatomia, você acha que você não vai aprender tudo, não dá tempo, mas no fim você consegue ir fazendo as coisas. E quando eu entrei eu queria participar de tudo, eu participei do time de vôleibol durante os seis anos da faculdade, eu participei do centro acadêmico também e sempre fazia atividades extracurriculares, as ligas e tudo que a faculdade oferecia. A minha escolha, hoje eu sou cirurgiã plástica e durante a faculdade eu sempre me interessei por área cirúrgica, que eu gosto muito da parte de trabalho manual, não só diagnóstico, mas poder tratar com a mão mesmo, mexer no paciente, é muito gostoso esse ambiente. E durante a faculdade eu instrumentava para um dos professores da faculdade, então eu tive bastante contato com a área cirúrgica. E aí eu optei por fazer residência de cirurgia geral, que eu também fiz na Santa Casa, e depois eu acabei fazendo cirurgia plástica também na Santa Casa, que eu concluí esse ano. E acabei optando por fazer cirurgia plástica, porque é uma área que você pode operar de tudo, você mexe com face, pálpebra, mama, membros, tem trauma, tem câncer, tem a parte estética, e foi basicamente essa a minha escolha. Na faculdade a gente tem contato com muitos professores, já que são muitas matérias, geralmente no início são as matérias mais básicas, fisiologia, anatomia, bioquímica, e costumam ser professores que, a meu ver, eram um pouco mais didáticos, mais de dar aula como se você estivesse em uma escola mesmo. E aí depois começam as matérias mais clínicas, que é a parte médica, que é fazer o diagnóstico, o tratamento, a fisiopatologia das doenças. E eu sempre me interessei muito pela área cirúrgica, pela lógica do raciocínio. É algo bem, bem objetivo. Então você tem um problema, você diagnostica, e você opera, e a princípio você resolve. Obviamente, não é tão linear assim, mas a cabeça do cirurgião é bem objetivo. Você está ali com o paciente, você precisa resolver. E isso é algo que sempre me atraiu nessas áreas. Na residência, a gente tem também a parte estética, mas a gente lida muito com o tumor, a gente lida muito com traumas também, com feridas complexas. Isso me tornou, pelo menos a meu ver, uma cirurgia mais completa. E acho que a grande vantagem disso é que a rotina não vai ser sempre a mesma, então eu não vou estar sempre, todo dia, operando a mesma coisa. E eu gosto dessa variedade. Então um dia eu vou estar operando uma mama, outro dia um abdômen, outro dia vai ter um queimado, outro dia vou estar tratando um melanoma. E eu acho que isso enriquece muito o dia a dia e torna a profissão muito mais agradável para você exercer. Durante a residência, eu fiz alguns pequenos cursos de algumas áreas, algumas tecnologias, que a Suta Casa é um hospital público, então, obviamente, tem algumas tecnologias que nós não temos acesso, que eu fiz para poder complementar a minha formação e poder levar isso também para a minha prática privada. A tecnologia está sempre evoluindo e tem muitas coisas que são desenvolvidas para tratamento de feridas, que melhora a qualidade de pele, então leva para a parte da estética. Na verdade, a cirurgia plástica nasceu, não foi da parte estética, foi de voltar a trazer a funcionalidade para o membro, para uma área do corpo, qualquer coisa assim. E a partir disso que surgiu a parte estética, que é muito mais recente. Então, com certeza, a tecnologia está desenvolvendo assim, a cada mês você vê um produto novo, que lançou para alguma coisa, uma pomada, um estimulador de colágeno, sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova no mercado. Para a medicina, a gente precisa, é uma ciência observacional, então, você precisa ver os resultados, mesmo a curto, médio e longo prazo, para você poder adotar aquilo como rotina. Então, geralmente, eu gosto de conversar com colegas que já usam o produto, não só de ouvir a pessoa da indústria, então, eu gosto de ver como que mexe aquele produto, fazer algum curso relacionado àquele produto, ver o resultado daquele produto, para eu poder implementar na prática diária. Eu trabalho, eu tenho o meu consultório, eu trabalho no Santo Isabel, que eu faço sobreaviso de cirurgia plástica, retaguarda, eu também estou trabalhando em alguns outros convênios, que atendem no Paulistano e também na Prevent Senior. Ah, eu sou muito feliz, de verdade, porque eu consigo fazer um pouquinho de tudo, então, no consultório eu atendo diversos tipos de pacientes, eu também atendo em alguns outros hospitais que a gente faz retaguarda, eu tenho o meu horário cirúrgico, assim, são cirurgias, procedimentos que eu gosto bastante, então, eu me sinto muito feliz, de verdade, com o que eu faço, uma profissão que, para mim, é muito prazerosa, ela me instiga sempre a manter, a fazer o melhor e a continuar fazendo o melhor para o paciente. O que eu vejo hoje em dia é que a parte estética da cirurgia plástica, ela está sempre um pouco ligada com o que está na moda mesmo, então, antigamente, mulheres com seios maiores eram mais bonitas, hoje não necessariamente ter determinado corpo, ser mais malhada ou não, e na cirurgia plástica estética isso está sempre influenciando, só que cabe ao médico saber, ver, né, qual que é o limite disso, até onde isso é viável para aquela paciente, existem pacientes que querem um resultado que para ela é inviável, que não tem como, a gente não faz milagre, cada pessoa é uma pessoa, eu não posso transformar todas as pessoas nos mesmos corpos ou nos mesmos rostos. Então, eu vejo que, assim, muitas vezes tem paciente que acha que consegue ficar igual a modelo, a atriz da revista, e isso não é verdade. O papel do cirurgião plástico é esclarecer isso, explicar a limitação, e também esclarecer que é um procedimento médico, tem seus riscos, precisa ser levado com seriedade, você não pode ir fazer em qualquer lugar, em qualquer profissional. Muitas vezes você se depara com casos que ou você não teve tanto contato antes, ou que você vai precisar de ajuda de outros colegas, então a gente nunca para. Recentemente até tive um caso da retaguarda que eu faço, que era um paciente, um grande queimado, a gente usou um material diferente para ajudar na cicatrização, então eu precisei voltar a estudar, ver direitinho como usa esse material, para não ter desperdício, para ser o melhor uso do paciente, e melhorar a recuperação dele. Então você sempre acaba indo atrás, principalmente quando vem algum caso diferente, ou você, algum colega te chama, você vê algum produto diferente, algum material, uma técnica diferente, acho que você sempre tem que ir atrás das coisas e se manter atualizado. Muitas vezes os pacientes vêm com queixa, tem uma lesão de pele, tem alguma coisa que está atrapalhando, principalmente pós-bariátrico, abdômen e avental, isso o convênio cobra, então isso a gente também trabalha. Acaba tendo pacientes que têm uma ferida, outros dermatologistas encaminham para a gente, outros colegas, os cirurgiões oncológicos vão tirar algum tumor e precisam da gente para ajudar na parte reconstrutiva. E o que eu vejo também é que cada vez mais, antes cirurgia plástica era muito classe alta, classe A, classe B, e hoje em dia a classe C e D também estão buscando serviços de cirurgia plástica para a estética também. Eu admito que durante a fase da residência médica, a gente praticamente esquece cultura, a gente acaba ficando um pouco bitolado até no hospital, nas coisas que precisam resolver, enfim, fica totalmente conectado ao hospital e é um ambiente hospitalar. Mas hoje, nessa parte, pelo menos a meu ver, do ponto de vista pessoal, eu sinto que eu dei uma melhorada. Eu gosto muito de viajar, teatro eu gosto, agora eu tenho voltado a ir, agora depois da pandemia que voltou a reabrir, e principalmente cinema, gosto muito de ver filme. Então, pós-residência isso melhorou, melhorou, mas realmente no período da residência, ainda mais de cirurgia, tem muito plantão noturno, acaba sendo bem difícil, você acaba esquecendo esse lado um pouco. Não dá para a gente viver toda hora trabalhando em função da nossa atividade, por mais que a gente goste, a gente precisa ter momentos para desligar a mente, até para você ter mais criatividade, poder pensar em outras coisas, de repente assim, puxa, podia fazer tal coisa de forma diferente. E a gente é um ser humano, nós não somos máquina, então a gente tem que ter um momento de trabalho, tem que ter um momento de lazer. Eu acho que na medicina, o grande desafio, principalmente quando você gosta muito do que você faz, é achar o equilíbrio entre trabalho, família, diversão, porque você é um ser humano, você não vai viver trabalhando para sempre, não tem como você trabalhar 24 horas por dia. Isso é um fato real, na verdade, existem números já que, principalmente na classe médica, tem um índice maior de suicídio, isso é real, e vira e mexe a gente, infelizmente, tem essas notícias. Eu acho que a grande questão é justamente assim, principalmente para mim agora, que acabou a residência faz alguns meses, foi voltar a ter atividade física durante a semana, voltar a ter lazer e fazer disso, como se fosse um momento que eu, sim, tal dia eu vou descansar, tal hora eu vou na academia, eu vou fazer esporte que eu gosto, e implementar isso na sua rotina, porque isso faz parte da sua saúde, se você não estiver bem, você não vai cuidar dos outros bem, você não vai viver bem. Você tem que botar na cabeça, você precisa também se cuidar, você também precisa ter seus momentos de lazer, momentos de descanso. Posso dizer assim, com tranquilidade, que foram seis anos da minha vida maravilhosa, assim, a gente pensa assim, nossa, parece clichê, mas passa voando. Assim, me divertiu, fui em todas as festas, fui em todas as competições, assim, eu participei de viver intensamente, aproveitei mesmo. Até que depois na residência eu pensei, ai, não, não quero mais, agora eu vou fazer, vou virar adulto. Mas é muito bom, porque a gente vê colegas que não estão na faculdade de medicina fazem outros cursos que são mais curtos, começam a fazer estágio mais cedo, a ganhar mais dinheiro mais cedo, a fazer família mais cedo, e você está lá com 23, 24 anos, pensando no jogo da intermed, pensando quem vai comprar a cerveja para a festa depois, e o outro lá, com o filho, enfim, trabalhando, pensando no chefe, enfim, eu acho que essa adolescência tardia que a gente vive, de certa forma, para mim, pelo menos, durante esse tempo, foi muito boa. Eu aproveitei bastante, fiz grandes amigos, eu aproveitei cada momento. Eu acho que, para quem está pensando em fazer medicina, o que eu posso dizer é, se isso é o que você quer mesmo, medicina é um estilo de vida. É uma profissão que você tem que se doar bastante, e você vai trabalhar de fim de semana, você vai ter que trabalhar no Natal, eventualmente, com certeza, vai ter que estudar muito. Mas é muito gratificante. Então, vale a pena para quem gosta, quem tem aptidão para isso. Para quem está na faculdade, o que eu posso dizer, aproveita, porque passa rápido, e depois você vai estar lá no plantão, não sei se vai ter a sorte de ter um colega ou não do seu lado, e já vai estar médico. Então, aproveita, porque esses momentos não voltam. aproveita para tirar dúvidas com os professores, para fazer amizade com os colegas, para participar dos eventos da faculdade, para conhecer as pessoas dos outros anos, os colegas mais velhos que já trabalham, vão com certeza ajudar quando você entrar no mercado de trabalho, porque é uma fase da vida muito gostosa. Você ainda não tem o peso de ser médico, as obrigações, e pode aproveitar tudo isso. E aí A CIDADE NO BRASIL